Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês a Travessa Paula Pinheiro, né? A pedido de um inscrito meu, se eu não me engano o nome dele é Valério Martins, né? Se você estiver vendo esse vídeo aí, comenta aí, né? Você falou, ah, mostra a Travessa Paula Pinheiro, então a gente vai ver como é que está a Travessa Paula Pinheiro em 2022, né? E, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, não paga nada pra se inscrever no canal, é de graça Pra comentar também é de graça, então faz lá uns 10, 20 comentários, né? Só nesse vídeo, beleza? Então vamos para o vídeo! Então aqui a gente está na rua, né? Paula Pinheiro Tem uma venda aqui de tijolos Tem dois caminhões parados aqui Eu acho que aqui não mudou muita coisa Essa é a rua Paula Pinheiro Bem no canto aqui tem uma panificadora, né? Atravessa Paula Pinheiro Tem uma peixaria aqui, não tinha antes Depósito de bebidas aqui, ó Oliveira Ainda tem um famoso açaí, ó, do Marabá Quem conhece aí, ó Açaí não pode faltar, né? E rua nenhuma de Bragança Uma rua bem tranquila, né? Tem um centro educacional sagradinho aqui de canto, ó Quem lembra aí, ó Tem uma panificadora aqui na frente, ó Mix Né? Ó, panificadora Chapeuzinho vermelho é o nome dessa escola aqui, ó Acho que ainda é bem antiga também A galera aqui Que foi há muito tempo Ainda lembra dessa escola, né? Essa escolinha aí pra criança, né? Aqui essa... Arena, né? Alegre A famosa Arena do Alegre, hein? A galera aqui Já morou aqui Ó, tem um buraquinho aqui, né? Tem um açaí aqui, ó Eita, açaí do bom Tá aqui a Travessa Paula Pinheiro Tá aqui a Travessa Paula Pinheiro Acho que faltava aqui, né? Deram um grau na rua aqui, ó Tá até pintadinho, né? Aqui a Barbearia do meu amigo Jusen Show de bola Aqui fizeram essas casas aí que não tinha, né? Aqui era só o terreno Ficou durante bons anos abandonado aí, ó Aí Fizeram bastante casas aí Mais açaí, galera Tem açaí pra todo canto aqui Isso é bom É bom que não falta R$13,00 o litro de açaí, viu? Assim que eu cheguei em Bragança Eu comprei um açaí de R$2,00 É, lá em casa era R$5,00, R$6,00 de açaí Ninguém queria tomar porque era barato Agora quando é caro O pessoal valoriza mais, né? Agora compra 2 litros, toma tudinho Não deixa, não sobra mais Mas naquele tempo Aos 20 anos atrás Que era R$2,00 o litro Eu lembro que era de 5, 6 litros Aí a gente chegava a qualquer hora Qualquer hora em casa encontrava a açaí Hoje em dia, não Então essa é a Travessa Paula Pinheiro, né? A gente Então a pedido desse escrito aí Depois a gente vai mostrar pra ele Também a Passaí Sapucaia, né? E Entre outras ruas Olha essa praça aqui Não tô lembrado o nome dela, né? Tem o último cruzamento aqui Então é isso, galera Beleza? Até a próxima É, quase não tem, né? Tem um pouco Uma panificadora, né? Depósito de bebida e açaí Nessa travessa, né? Beleza? Então, quem já gostou do vídeo Deixa muito like Comenta, compartilha E vamos ajudar o canal a crescer Aí tem gente que me perguntar Mas como a gente vai ajudar o canal a crescer? É só se inscrever no canal O que não paga É dando like É comentando Se você puder compartilhar, né? Pra alguns amigos seus Que estão interessados nesse conteúdo, né? Beleza? Até a próxima